Isso, salve galera, Carlos PC Gamer na área pra mais um vídeo, galera, e hoje eu estou dizendo pra vocês a Gua Santa e Corinthians Campeonato Paulista aqui no canal Carlos PC Gamer, né galera? Já chega deixando o like, se inscrevendo no canal pra fortalecer, beleza galera? Conto com vocês aí pra deixar o like, fortalecer o canal Carlos PC Gamer para mais vídeos, para mais gameplays, para mais simulações aqui no canal, beleza galera? Tamo junto, fica aí com a gameplay, é nóis! Paulo aí, jogo pra você ligado na Globo, tá aí o jogo, tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes Pedrinho, Pedrinho, olha que jogada Pro gol! Pedrinho, Pedrinho e In personjaio rsex Trêuá live à contr을 reconhecer o Sherpa Roaduanian j'informação Eu não sei se może Poder501 notificativa Estava em posição De impedimento Faz o lançamento para o campo De ataque Luan Luan Aí tem que tomar cuidado Obrigado Consistente no jogo Faz 2 a 0 Abre uma vantagem importantíssima Sentiu o primeiro gol Depois do gol tomado Praticamente não passou do meio de campo Luan Luan João Vitor Faz o lançamento para o campo de ataque Já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque A abertura é boa A abertura é boa A abertura dos dois sim O meio campo E a defesa tem a proximidade No ataque não tem a mesma aproximação É diferente Os atacantes ficam mais isolados Um, dois Então é diferente A recomposição é mais rápida do que a aproximação no ataque Exatamente Tenta achar o caminho para chegar à área Gabriel E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo 2 a 0 Bola em jogo Começa o segundo tempo E faz o corte O gol E o que era complicado Agora fica um perro Se amolecer Se esmorecer Exato E aí você tem que por agora para dentro Tem um lado emocional A flora Você incendeia o jogo Você vai para cima E está na hora de uma resposta Dos jogadores Precisam mudar o estado Precisam mudar a característica de jogo E o volume apresentado 3 a 0 Gabriel Matheus Vital O lançamento Bola bem lançada Aí tem que tomar cuidado Posição legal Na observação do Bandeirinha Faz o corte Lua Vai chegar a bola limpa Bota a bola na frente Matheus Vital Bateu para o gol A gente vê triangulações Não somente Quando tem que sair com a bola Porque não é um time Que pega a bola e joga lá para frente Que rifa essa bola Lua Por muito pouco Não faz o gol Essa é a Tal da rapidez Que o Caio estava falando Numa definição de jogada E Dilma Tá tomando João Vitor Já jogou Já jogou esticada a bola Para tentar o contra-ataque Que passe Fabrício Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Deu um passe de presente E agora tenta ser rápido No contra-ataque Viu E abre para ele Chega cheio de vontade E consegue o corte Aí é que é o perigo Agora é cuidado Com o contra-ataque Caio diria que as defesas Começaram a ganhados Vitória do Corinthians Por 3 a 0 Obrigado por assistir Tamo junto Até a próxima E falou Começou o jogo